Salve, seus maravilhidos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui a gente vai comparar aí o nosso querido Cia aí, que a galerinha falou que tá falindo. E realmente, gente, ele tá realmente indo por adeira abaixo, né? O nosso querido global acabou passando aí o Cia. E a gente vai fazer uma comparação agora de banner. Eu vou fazer invocação aqui na conta do nosso amigo MFF, ele me fechou aqui a conta dele no Cia. Ele tem mais de 400 invocações e a gente vai ver se realmente, cara, é melhor do que o global, pelo menos, nas invocações. Porque a gente dá o entender que é um pouco melhor. Mas como assim, Severo, é um pouco melhor? Porque se você vir aqui, olha, na parte de invocações, você vai ver que ele dá muito fragmento de invocação. 40 você pega em fragmento, 80 você pega em fragmento, 30 você pega 5 fragmentos, 50 você pega 5 fragmentos, 100 você pega 5 fragmentos, 200 você pega 10 fragmentos. Então, tipo assim, 300 você pega mais 10. Então, se você fizer 300 só de fragmentos, a gente vai pegar o 10, 20, 25, 30, 35, 35, 37, 38. Então, a gente vai pegar 38 fragmentos por fora, só até 300. Então, a gente tem até 338 fragmentos por fora. Então, vamos ver se isso realmente vai valer a pena, se isso realmente é bom, né? E a gente vai tentar agora fazer as invocações aqui. Então, se você puder estar chegando agora, deixa nos comentários se você acha que o Cia vai ser melhor que o global, se a gente vai conseguir pegar o Tanatos logo de cara, ou se realmente você acha que o global ainda continua melhor que o Cia. Continua não, né? Agora passou o Cia, agora fica muito melhor que o Cia. Porque no início, infelizmente, o Cia era melhor que o nosso querido global. Mas eu acho que o global agora passou. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. Ontem a Maria cantou a pedra e mandou ir no aquário e eu peguei. Eu vou tentar ir no aquário e vou tentar pegar. E se a gente pegar rapidamente aqui, vai ser lindo. Vamos lá. Eu acho que eu botei muito baixo, vou aumentar mais um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no ID o que é. Aqui tem fragmento, ele já comprou. Mapa do tesouro. E o próximo é fragmento. Olha o Radamantes. E agora aqui tem a Pandora. Vamos no aquário. Tá tudo em inglês. Aquário deve ser o quê? Aquários. Gêmeos, câncer, leão. Aquários seria round? Só olhar o desenho. Ligo, libra, escorpião. Capricórnio, sagitário, aquários. Achei. Aquários e aquários. Vamos lá. Será que é melhor? Será que é pior? Será que é a mesma merda? Nossa senhora. Eita! Ó. Começamos no aquário e pegamos o aquários. Beleza. Pegamos dois fragmentos. Ok. Que viagem, cara. Foi no aquário e pegou o aquário. Muito bom. Vem. Mais dois fragmentos. Vem. A gente vai quatro. Se não for, a gente muda. Vem. Olha. Xion. Xion fica até forte com o coach, né? O Luda e o... E o Lumei postou um vídeo. Onde o Xion lá. O Xion explode, cara. Igual o Ayolus. Você puxa com o Ishi. E explode o adversário. Caraca. Fiquei impressionado. A galera falou. Depois eu fui assistir lá. E, nossa, explodiu. Explodiu até com o Xion. Na comp. E dando muito alto, velho. Dando cavalar. Olha, o aquário não foi. A galera tá pedindo pra ir no Hades. Olha, Pandora. Hades. Vamos ver. Ah, e a conta dele. Do MFFX. Ele falou que aqui tá jogando totalmente fit to play, viu? Vem. Nada. Cara, eu quero chegar até 300. Pra gente ver a quantidade de fragmentos. Lógico que eu prefiro pegar o Tannatis antes de chegar até lá, né? Mas se de repente eu não pegar, a gente tem uma base, né? Cara, só veio um, dois. Um, dois. Quantidade de fragmentos também vindo do banner em si. Não tá boa não, cara. Um, dois. Um, dois. Pegou de uma, quatro. Uma, cinco. Né? Três. Segura o espirro não, caramba. Bora ver a do fio aqui, ó, forte. Apertei rápido sem querer, gente. É, o Hades falou, pô, ganhou uma caixa? Que caixa é essa? Ó, não sei que caixa é essa. Tá tudo em inglês. Vai lá. Porra, essa. Que viagem é? Tá fazendo pergunta? Ah, eu não sei o que é isso aqui, não, velho. O que é isso, velho? Tá em inglês. Que banana é essa? Eu não sei o que é. Tá em inglês, velho. Eu não sei o que é. Deixa eu ir no ciclope. Se a galerinha do chat puder falar... É só fechar, Severa? Para fechar? É, tem que chamar o João Santana, velho. Pra falar a gente o inglês fino do fino. Por isso eu falo, estudem, crianças. Estudem, procure estudar inglês. Vai te ajudar. Venha. Venha, papai. Venha. Venha, Tanatos. Venha, papai. Venha. Venha, venha. Ai, olha. É. 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 Cara, a quantidade de fragmentos está pouco demais. Um, dois. Aí é uma vez ou outra. Três. Dá cinco, pô. Venha. É quatro. Agora foi que o ciclope deu ruim. O ciclope deu ruim. Ó, vamos aqui, hein. Peixe, cetros. Vamos no... No soneca. Sonequinha. Vamos lá, sonequinha. Tamo junto. Vamos lá. Venha. A gente vai pegar, meu pai. Venha. Ip. Caraca, velho. Severo, manda na Estrela Dourada do Cia, que vamos ver se sai. Estrela Dourada do Cia? Como é isso? É o nome Estrela Dourada? Não, mas Estrela que fica de fundo, aí o pontinho dourado, aí. Seguir os pontinhos dourados e fazer? É. Olha. Isso. Testa do Cia aí, vamos ver se sai alguma coisa. Vai, caralho! Ô, Arnaldo! Vai no Yoga MFF aqui! Vai no Yoga MFF aqui. Yoga. Deixa eu ir que a volta é dele. Ele mandou. O patrão mandou. Eu vou. Yoga. Yoga está onde, Yoga? Yoga. Acho que está para cima. Para cima, seguindo para baixo. Yoga, James, Leão. Dia. Pegasus. Lira. Acho que você passou. Eita, cara. Passei? É, está bem. Cadê o Yoga? Está perto de quê? Ipnus, Vigor? Aí, em cima. Em cima do Sagitta ali. É porque tem um delay, velho. Sagitta. Aí, 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 aí. É Cisne. Cisne, achei. Eu estava procurando com o nome Yoga, acredita? Caraca, é sério. Eu queria achar Yoga mesmo. Eu sou um gênio, velho. Mal compreendido. Eu sou um gênio, papai. E agora? Bora, Thanatos. Vem, ó. Rada flop. Rada flop. Caramba, velho. Rada flop, é? Chamo Lumei, aí, para Exorcism. Disseram que atrás de um Hada sempre vem um Thanatos. Será que é verdade? Falaram a lenda, né? Você joga no Hada, ó lá, ó. Vem, ó. Agora, vai! Não veio. Vamos ver agora. Olha, velho. Honestamente, eu estou tendo a sensação que os fragmentos aqui... Lógico que isso pode dizer que é RNG, né? Mas, eu não sei vocês que jogam no CIE aí. Mas eu estou tendo a sensação... 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 Aqui, eu estou tendo a sensação... Aqui, eu estou tendo a sensação... Aqui, eu estou tendo a sensação... Eu estou tendo a sensação... Que a quantidade de fragmentos é menor. Severo, gira sem rumo... Invoca, peguei Poseidon, Atena e o Thanatos assim. Uma vez também peguei assim, pai. Eu peguei Poseidon, Atena e o Thanatos assim. Girar sem rumo e invocar, né? Vamos lá, girar sem rumo. Girar sem rumo. Eu peguei o meu do CIE no Corvo, cara. Com 20 de tirinho, velho. Ontra, eu peguei no Aquário, velho. Pior que no Global, você não pega fácil, não. Não peguei fácil no Global. Muita tristeza. Saiu na bundinha do... Do osso. Olha, S está até vindo, né? S está até vindo. O problema é que não quer vir o SSS. Peguei essa Ori. Nossa, peguei dois, o Gêmeos. Bora, o Saga. A, está vindo, o S. S está vindo. É, o S está bem bom. O problema é o SSS. Mo, Mo com o Cloth dele. Essa vez sempre foi difícil. Estou falando para a Inhares, agora que veio o Mo. Cara, eu vou... Está dando sorte esse negócio de rodar, rodar e coisar. Está ruim, não. Veio o dobro, o S, né? Caramba, velho. Que barril, velho. Rapaz, SS e ir atrás de SS é pau, viu? É, muito difícil. Olha isso. Matem cada sortudo. Tem os caras que pegam... Outros caras que pegam, às vezes, com um, velho. Com um Marquinhos. Pegou o Poseidon com uma Gema. Aí, velho. Uma Invocação, gente. É, muita sorte. Não tem isso, não. Olha lá. Junta nada isso aqui, é. Olha o roleto aqui. Está vendo bastante 4 estrelas também. Vem bastante 4 estrelas? É. Eu estou vendo aqui. Alguns estão vendo bastantinho, até. É agora. Apareceu ali MFF. Mas eu sei que não é SS, porque dizem que fica vermelho, né? Fica vermelhinho ali. O nome está normal, ó. Eu acho que só fica vermelho para quando você pega o banner. Mas daí para SS continua normal. Rapaz. Foram quase 300 invocações. Vem. Jura. Cara, pegou S, velho. Pegou S. Na boa. S pegou. S pegou. Com certeza S pegou para a Dedéu. Nossa senhora. Pontinho branco. Hippie. Thanatos, vai no Thanatos, vai nele mesmo? É, vai nele. Cadê ele? Olha ele aqui. Nele mesmo, né? Então, aí se dá uma sorte, né? Rapaz. Hippie toba, viu? Oi, meu MFF. Já fez 300, cara. Quiser que pare, avisa aí que eu paro, velho. Tá dando ruim aqui, velho. Tô recebendo o saco de cimento potinho no meio dos peitos, cara. Olha aí, fragmento. Se a gente estiver comparando com o Sia. Ou com o Global. Fragmento tá bem menos, velho. Eu tô tendo essa sensação. Lógico que RNG existe. Ó, congratulations. É vermelho. É ele, pai. É vermelho. É vermelho lá em cima. Vem, ó. Tô lá. Aê. Ai, falei vermelhinho. Ai, tô muito gripado hoje. Ai, pegou, papai. Ai, ó. É. Tira as suas conclusões aí. Vamos ver quantas foram. E a quantidade de fragmentos. Caramba. Na verdade, parece que veio com bem poucas. Até. Com excesso. Caramba. Que delícia, velho. Olha lá. Vamos ver quantas foram. Ó, 59. É. Foram 59 com... Total. 350 invocações. 350 invocações. 59 fragmentos. Só que a gente pega agora aqui, né? A restrição, né? Ó. Ó. A gente pegou ele com 350 invocações. E temos 97 fragmentos. 350 invocações, 97 fragmentos. Olha, se fosse um S, estaria bem pertinho, né? De pegar, né? Fragmento, né? Isso. É. Eu acho que, tipo assim. Eu acho que é bem parecido com o Global. Pra aquelas pessoas que fazem 40 por dia, sabia? Eu acho que se você faz 40 por dia, 350. Você ainda fica um pouco mais que isso. Então, isso aí bota o fator RNG. Então, a gente fez aqui sem ser... Por dia. A gente fez aqui direto. Tira aí suas conclusões. Vocês acharam o quê? Que o SIA tá melhor que o Global? Ou o Global tá melhor que o SIA? Quisito invocação. O Rodrigo tá falando que o Fragmento C é melhor. O Fragmento C é bem melhor. Mas por que tá falando aqui os Fragmentos aqui da invocação, né? Isso. Você pega 30 e poucos Frag. É, porque se você tem a diária aqui, né? Você pega a diária. 40 você só pega um Frag. 80 você só pega dois na diária, né? Olha, porque a diária só tem 40, 80, 10 e 3. E não tem Fragmento, tá vendo? Então, o Fragmento você pega nas invocações de forma natural, né? Sem precisar ser na diária. Então, muitas vezes no SIA é bom você invocar tudo de vez porque não vai mudar tanto, tanto não. Daí uma coisa diferente do SIA é que no U.P. do personagem ele é bem menor. Cadê o U.P. do personagem? Cadê? Nossa, é ridículo até. Não tem quase nada. É, ó. Só é 4 estrelas, né? 5 estrelas. Level 70. É 6 estrelas. Aí você tem aqui... Libera o sétimo sentido. Aí o U.P. o Death Level 2, Death Level 3, o Final Might Level 2 e 6 skills que você pega toda a restituição dele. Só que é bem pouquinho comparado ao do Global. Se não me engano, não dá nem mesmo um livro, é isso aí. Não dá nada isso aí. Não dá muita coisa, não. É pouquinha coisa pra você fazer. Mas dá mais diamante que é o próprio livro. Então, gente, se vocês puderem aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários se você achou a invocação do SEA realmente melhor que a invocação do Global.